Tá, eu consegui arrumar a campanha de novo, aparentemente agora tá estável, então vamos seguir o plano que eu queria da última vez, que é atacar esses orcs, eu já testei salvando o jogo, então deu certo, aqui não tá dando nem pra salvar, essa bandeira vai pros meus Mornigulls Você tá vendo o Zangado perdendo no Fall Guys, esse jogo é maravilhoso, mas o Zangado perde qualquer jogo, ele só é bom em análise, ele parece eu, e eu nem sou bom em análise Coloca aqui agora, Blood Guard eu não tenho Ember Guard, Ember Guard Esse vai melhorar os Goblins né, Goblins Quig, Ember King, ah pode ser esse aqui Sangue e Nascimento estão entreligados, um ciclo que nunca irá acabar Então foi o que eu falei Lu Bel Aliad, eu vou querer o ouro, melhorar esse aqui Meio Meio Celebron Poderia mandar você realmente pra terminar de bater no Wicked pra mim lá, e acho que eu vou fazer isso mesmo Porque esse exército tem que estar decente pra bater no Snitch, quer dizer Vamos vir pra cá, pra eu dar essas docidades aqui pros orcs Voltou o cabelo pra lavar, acabei de tomar banho, tô cheiroso, é o louco Tá secando ainda, por isso que ele tá ondulado assim, daqui a pouco os caixinhos aparecem aí Não Pra você, tem que trazer pra cá Tá, a gente vai pegar mais um Goblin Arqueiro A gente vai pegar dois Cultistas Ei João, boa tarde Mas Guarnição seria bom, acho que aqui tá tendo rebelião bastante por causa da corrupção Que aqui não tem realmente como evitar Aqui pode colocar um negócio pra dizer o custo, gerar renda E acho que só até o momento O que é isso que faz mesmo? Ah, tá É bizarro que é uma construção que dá corrupção e tira sua penalidade por corrupção Ok? Tem que melhorar também a montanha dos Abutris rápido Porque... É, deixa eu fazer o seguinte então, pera aí Porque ele vai ter rebelião com certeza Tira esse da... Esse daí pra deixar Se bem que... O custo de manutenção dele é bem alto Depois eu melhoro esse Gasta aqui na montanha dos Abutris Eu sei que tem uma guardação melhor pra me defender O que é isso aqui? Ah, ele é um RedMinter nomado Ah, eu tava achando que ele era um senhor, velho Eu falei, ah, o Huiton não tá funcionando então E aparentemente ele... Caralho, força de projetos 2.444 Ok, eu quero ver isso Por favor Cadê? Deve ser tipo um Cygor esse bicho aqui E aí Flávio, boa tarde Você tá vendo RPG de ontem, a parte que não viu Os caras não usam a habilidade deles nunca Porque só usam dois ou apenas um tipo de ataque Lu, eles são todos jogadores iniciantes Então... Isso aí é coisa que você pega com prática Na primeira jogatina assim de RPG Mesmo que seja o nono episódio Já é difícil você lembrar de tudo que tem na sua ficha É bem comum isso aí Oh, parece uma facção nova ali, hein? Eu vi um símbolo novo ali em cima Que parece uma meia lua What the fuck, velho? Severo Perfeito, meu senhor O povo respeita as semblantes e taciturnos Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Ok Eu acho que vou ter que vir batendo esses bretonianos aqui, viu? Que eles estão folgados, velho Ou seja, deve estar tudo de aliança, né? É... Se eu atacar aqui embaixo Eu vou ser atacado de cima ao mesmo tempo Então isso vai ser um problema É questão de tempo também até eles declararem a guerra em mim, né? Então vou fazer o seguinte Como ali embaixo já tem o Ornção Eu vou subir aqui Na verdade é melhor não ir marcha não Porque os orcs estão ali Eu vou subir aqui O próximo turno já alcanço Que é Lebron O Snitch está vindo aqui de novo A gente espera ele numa emboscada maravilhosa aqui Deixa ele desembarcar feliz da vida E falar, olha, eu vou atacar os caras de novo Enquanto eu não resolver o problema com ele Ele vai ficar vindo me atacar Ah... Gramunhão Já tem seus cultistas Pegar a Glade Guard Seria muito interessante para você Infelizmente você não tem guarda perpétua Quer dizer, guarda eterna de escudos O que seria bem legal Eu acho que não tem pelo menos É, não tem mesmo Beleza Bom... Vamos com o que temos né Vou pegar mais dois cultistas E vou pegar aqui... Esses caras aqui Wastriders Mas por enquanto eu vou pegar um Corne com o escudo Zanqueiras e... Ué... Não quer dizer que não pode usar arma Ei Rafa, beleza Olha eu ali O que? O Gramunhão é você? Uma coisa linda aqui Ahn... Marak 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 daria para melhorar você Mas eu não sei se eu gostaria O meu problema maior agora é do lado esquerdo lá mesmo Aqui também está de boa Ninguém vai atacar aqui nem ferrando Ahn... Aqui não tem muito o que fazer Sudemburgo também não tem muito o que fazer com você Aqui eu posso colocar uma guarnição só para assustar eles Caso eles decidam atacar E no próximo turno uma guarnição em Bel Aliad Eu acho que vai fazer no próximo turno os Vargas ali né Espero que sim E eles devem ter mais dois pulvados É... Três Então... Um deve ser esse aqui O outro é o que está aqui E o outro é Galbaraz ali Tá... Eu vou precisar depois pegar seu Gramunhão Que vai ajudar nessa briga aqui Porque eu vou ter que lutar em duas frontes Contra os bretonianos Mas eu quero tentar adiantar bastante essa campanha Hoje para quem sabe acabar ela Para a gente ficar livre Antes que venha a próxima DLC Porque eu estou com essa campanha Eu coloco o apendamento E essa aqui até que é rápida Pegar só as florestas e... Partiu Mas... O golpe demora até mais para gravar Porque... Tem horário Tem que bater E é sempre assim Lotador Raiz de Corn Só vai com as... Só vai com as armas para batalha O resto só atrasa É... Mas o escudo é uma arma Você que joga Dark Souls sabe bem disso E Luiz E Luiz boa tarde Eu elogiei meu vassalor que ele tinha recrutado um basilisco Mas ele parou aí né Eu só tenho um basilisco Eu dei ouro para o cara Dei um monte de coisa Provavelmente Zoom A gente só vai saber testando Espera aí Os maiores impérios foram construídos nas costas de escravos Reduziu o tempo de construção em menos Zoom Para construções de povoados de província Tá... Bom, aqui a gente pesquisou Mas não tem nada ainda Infelizmente De bacana Seria bem legal pegar esse aqui também Mas... Não quero gastar ambareira com tecnologia Colocar essa aqui Para aumentar ataque e defesa corpo a corpo das plantarias Tenho mais um desse E agora eu vou de... Hum... Dois Ember Guards De espada e escudo E acho que já da para brigar com esse exército aqui Porque... O Gramunho ele já se garante muito Ok, vamos testar esse... Saigor dos elfos aí Eu sabia que era você Mono dedo Sempre é você Tá... Minhas Driads fica aqui Caso eles tentem sair você segura ele aí que eu tô chegando Meus Orcs fica aqui Meus Orcs fica aqui Eu tô muito curioso com essa bagaça aqui velho Parece... Meu General É exatamente meu General Só que tem a espada Só que ela tem arremesso Eu não sei o que ela pode arremessar velho O alcance dela... É considerável Quase uma artilharia Os Goblins também fica por aqui Tá... Eles estão lá para trás Então a gente vai pegar esse choke point aqui Antes que eles venham Certo? Vocês vêm para cá A minha árvore pode vir até aqui Meu General vem até aqui E os Goblins já mandei a data também né? Só vocês que não Bom dia Bom dia das arvorezinhas mano Só vamos Deve ser mais confortável colocar a raiz na areia né? Tipo colocar o pézinho na areia Pera, ela já tá atirando? Ela tenta atirar em movimento? WTF mano? Que que você tá atirando? Eu vi que você atirou alguma coisa Só não vi o que Porque o cara perdeu o vidro ali Vamos ver Mãozinha para frente Eita Caralho velho Achei foda Tá vai ali ajudar as drids Olha o subido dessa porra vindo mano Olha lá goblins É que eu achei que era uma pedra Eu não sabia o que que era o tiro Agora eu já sei Vai fazer arregaços Eita tem umas habilidades aqui ainda Sacrifica ela para invocar um Emberkin Isso aqui é quando ela tá morrendo Esse aqui invoca drids Tá ok Adorei esta unidade Será que eu posso tirar ela? Merda Merda Não dá Vamos ver Eu tiro aqui no meio da zona aqui ó Vamos lá Lance, lance a braba Acho que eu não quero lançar a braba mais Tá falando que tá congestionado o caminho Mais um rebanho aqui no meio Gostosinho Quantas kills ó? Cento... Eita! 240 kills velho É que minha câmera tá um pouquinho na frente né Aqui, acho que eu ia deixar aqui Aí pelo menos vocês conseguem ver as kills Só não vai da pra ver o nome Mas é que tampa menos coisa é aqui gente É só vocês verem aqui embaixo que eu tô selecionando Esse aqui é o Durto versão segunda guerra mundial E sim, essa unidade me custou um ritual Que foi 10 mil de dinheiro Então ele é tipo uma ranhabé gente Só pra não falar que eu consegui essa unidade em um turno Foi em um turno, mas custou caro Ele? Ele?, como foi antes? Ele já veio atrás Deputado os galera Deixi escalam É FOCAL Han investigate Eleive Você voa Mas tivesse 2006 Certo Pode ser Mas já conhece Vou esperar ville Eu mandei Toca Por que os caras não tem armadura, tem que tomar flecha que só é uma bebedeira Ah, eu usei antes, tinha que esperar acabar Um tiro aqui eles correm, bota fé Isto é maravilhoso, hehehe, adorei Quantas kills? 392, meu carinho com magia? 75 Ah, vai acertar 1 pelo menos Vou anexar essa belezinha aqui Cozinheiro, nós adicionamos agora um pouquinho de alho, turmeric não sei o que é Ah, como podemos esquecer o leite? Duas pequenas colheres da coisa verde E um pão apodrecido de orc Ai, que nojo, que porra é essa? O agressor, um bom ataque, quer guerreiros experientes e superioridade numérica, consta vitórias em várias batalhas ofensivas Pergaminho da drenagem, esse pergaminho manchado e surrado não pode ser segurado com as mãos, já que ele suga qualquer essência, inclusive poderes mágicos É comigo mesmo Inclusive é melhor ficar com esse cajado que eu estou Que habilidade de sacrifício? Então eu peguei esse negócio aqui, ah é 7 mil na verdade, eu errei Aqui ela se mata? Não, não vou usar velho, é só quando ela está morrendo Quando ela está morrendo o negócio vai ter que estar sinistro Mas com certeza que ela explode, só isso Hummm, eu tinha qual caso você é nível 2 Ah, tá, acabei de ver qual que é o problema aqui, eu acho Quer dizer, parece que está nível 2 pelo que está marcando aqui, vamos testar, vou tentar juntar esse crescimento aqui Mas aqui só está marcando nível 1, tá vendo? Mas eu acho que é só a questão de mudar o ícone mesmo Mas já está considerando que é nível 2 Espero que seja isso Mandaria pegar mais alguma coisa aqui no global Já que, uuuuh, Blood Riders Cavalaria Por que não? Porque não tem cavalaria aqui Tá, Snitch Sinto muito por você, mas... O Ipo pra você, meu querido Agradeço pelos escravos Sou um ceifador por natureza Parece que o infame assassino chefe dos Ashashin foi decisivamente derrotado Sendo vítima de sua própria malignidade A storm of chaos gathers A storm of chaos gathers O exterminador Os games são uma doença, um câncer e metástase Vocês são uma epidemia e nós somos a cura O cristal do Tecapaceiro O cristal da mais pura noite Resalendo que essa é a prisão da parte de essência do próprio Tecapaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Ahn... Essa redução de manutenção não me ajuda em nada Vou colocar isso aqui pra melhorar os Amberguard de novo Tá, aqui agora pra engordição Poço do desespero O que eu gostaria que você tivesse? Porque eu não sei Tá, aqui agora pra engordição O Calabate tá meio longe Mas o posto do desespero que tá lá em cima É bom melhorar a guarnição mesmo Que a Bretonha pode acabar querendo atacar ali Quando a gente entra em guerra com eles A intenção é nem deixar Mas... Vamos tentar né Porque eles tão saqueando tanto tempo aqui Que eles já me odeiam o suficiente E esse Goblin com Void York Qual Goblin? Enfim, passo o turno É muita cópia do Durto Olha o nome É Burta E é muito igual Nome e aparência Burta é um nome gerado aleatório na verdade Raphos Não é nem um senhor lendário É porque eles também conseguem grutar esse senhor tipo árvore Mas a espada Eu concordo que eles podiam pelo menos ter dado uma pintada Já que ele pintou a árvore inteira A espada é exatamente a do Durto Aquela espada é a espada de Dave A espada de Dave não existem duas Até onde eu sei Então ele podia ter dado pelo menos uma pintada na espada ali Sei lá Reduzido um pouco o tamanho talvez O símbolo dessa facção parece uma cara Qual da minha? É uma árvore O melhor jogo de todos está em promoção Shadow of War Sei que você gosta tanto que vai fazer outra com a contra na Steam Para comprar de novo Na verdade eu não só vou como eu já fiz Construtor Conseguiu sobre os ossos restos dos seus inimigos derrotados Seja presente nas regiões e acompanhando a M das construções. Ah, só queria informar a todos também que faltam exatamente acho que é sete subs pra gente pegar mil inscritos no YouTube. Então se você quiser ajudar o canal a pegar mil inscritos logo logo dá aquela divulgada pra nós que você reajuda. Põe esse aqui. O que mais eu posso pegar aqui pra você? Amberguard Bloodstack Riders parece interessante também pra deixar passar, viu? E você ao invés desse aqui não é projédio também, é só só cavaleiro de choque que tem interesse. Vai demorar mais um pouquinho pra recrutar, mas sem pressa, não é burta. Vamos colocar agora esse daqui mais defesa corpo a corpo 4.000 de piragem é bom demais pra deixar quieto Devastar 10.000 se bem que posso passar meu vassalo essa província inteira porque eu quero ir da Bretonnia pra até o Loren já vou passar pra ele já que eu não vou pegar mesmo meio que até liga qual é a província dele do lado então vim pra Galbaraz aqui então agora é que esse mod tá em beta ainda afas mas tipo ele tá jogável mas tem coisa faltando mas quando ele lançar completo o potencial que tem esse mod aqui é bem grande só a árvore de habilidade tecnologia que o cara tá montando aqui tô curioso pra ver o que vai ser essas três aqui da salvação criação e contemplação tentação quer dizer tá curioso e ainda tem que lançar os demônios de corn que aparentemente só tem o cachorro por enquanto que é esse que você vê na guarnição os bloodhounds por enquanto só tem eles mas eles não são nem recrutáveis tá faltando algumas coisinhas ainda tipo a consecução dos demônios por exemplo tem coisa aqui que imagino que seja esse aqui que vai gerar os demônios depois não tem nenhuma unidade pra recrutar mas enfim vamos aguardar ver como é que fica mas é uma facção que eu acho muito legal já no estado que ela tá agora então por isso que eu quis jogar e como eu tô meio que devendo a campanha dos erros da floresta e não lançou a DLC ainda porque eu vou jogar obviamente a DLC quando eu lançar essa aqui é a mais legal de fazer porque a campanha dos elfos normais é um saco caça-bar não vou gastar aqui tá melhor aqui essa bagagem se bem que não melhor essa aqui tô em negra de arca sua ordem pública tá de boa tá Marteg melhor a você se bem que o olho da pantera não tem guarnição melhor a o olho da pantera olha bem para o símbolo da tua facção pra ver se não aparece uma cara parece muito mano não velho é uma árvore não consigo desver a árvore eu acho que meu vassal vai perder a cidade em 2 segundos ali pra corrupção vampírica mas vamos ver tratado de paz imagina que você queira mesmo respeito ao gramunhão Zang aonde que ele não é um demo é sim ele é um demo realmente é uma cara porque as árvores somos nós nossa é isso que eu ganho para abrir live cedo essas piadas ruins aí meu campanha nova né como assim campanha nova bicho é ele lá e no cuidado da nova cidade meu vassal no prestativo agora o outro aqui não faz nada foi lá e pegou uma cidade ali do outro lado do mundo eu devastei a outra que faltava pra província se ele nem foi lá pegar ah você tem que ganhar com a britânia muito bem garotinha beleza certo cara você nem venha com gracinha porque a cidade que é minha você nem venha eu estou escondendo quem? oi eu estou aqui com o oi 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 eu sou um meu meu eu sou um meu 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 eu Deixa a caira tangachizar então, já volto ali Agora a manhã falta um turno aí pra sua... dois turnos Tá, com dois turnos dá pra pegar mais uma coisa no global aqui Cavalaria Arqueira As Arqueiras eu já tô com seis ali, quer dizer, oito com os montados né E as pegadas da Serena Aligante Na real, como praticamente só ele vai brigar na linha de frente, é bom a gente ter bastante arqueiro mesmo Vamos pegar mais dois desses aqui Vai tirar bastante da minha renta aqui, mas a gente recupera Bom, de itens meu caro Gramail, deixa eu ver o que eu tenho pra você né Aqui eu dei o elmo da discord, esse aí não tem nada melhor Aqui também não Pode pegar essa aqui que tira a essência magia da galera, embora eu acho que você nem tenha magias ainda né É, só tem essa aqui Tem um negócio que reduz a manutenção das unidades, isso é bom Agora ele ia jogar algo melhor que DOT, que obviamente é LOL Ok Ahn... Oh Cris, você podia pegar ali a ruína né Pô, deixei na sua mão velho Você tá com os três Bretonianos ou só com esse aí? Só com aquele lá Ah, se ele atacar pra mim já compensa A guarnição dessas facções de horda no jogo base é ridícula Esse cara perde pra cidade em um turno e pronto Pensei que aí a dos skis pensassem em recrutar unidades melhor Eles não são bosses que são escravos, eles são muito melhores de lutar contra Se você der capaça de dinheiro pra eles, eles fazem isso mesmo, Rafas Agora sem ter capaça de dinheiro que eu tiro deles, não Eles vão recrutar o que eles conseguem recrutar no momento, assim como o jogador Mas se você deixar as capaças, eles vão ter praga impestuosa com uma cidade E sei lá, dois de renda E a cidade que o Snitch começa ali é muito lixo de dar dinheiro pra ele Então ele não consegue pegar tanta coisa Essa rebelião vai bater uns caras aqui, eu vou tentar melhorar a guarnição Enquanto a rebelião aumenta seu tamanho Já que o rinho aqui não veio me visitar aqui, né Dá licença, essa cidade agora é do meu vassalo Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo A fortaleza de Voraga é do meu vassalo? Ah não, acabei de virar pra ele Acho que era essa cidade aqui de cima, esqueci o nome dela Talismã da Preservação Talismã da Preservação Realizante do talismã da Preservação, confere a portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Eu vou até em marcha porque acho que é só pra cá mesmo Acho que não alcança pra cima do turno E você acabou de ganhar um talismã aí, meu cara Eles tem isso que ser global Tá bom, 19 unidades, não tenho o que reclamar não Vou pegar uma águia, só para falar que não peguei uma última unidade Se bem que não, não vou pegar não Aí abro espaço para algum herói no futuro Burta, certo que eu tento vir a roubar a cidade? Não Meio a meio, oh Bom, vamos lutar então É, eu lutei aqui? Não, definitivamente não lutei aqui Parece familiar a um outro mapa, mas Passa um vídeo de vanguarda até aqui Então árvores Árvores enchant Você vem nesse portão aqui Acertar qualquer lugar que estiver nesse Arqueiro espera aí mesmo Começando Beleza Vamos lotar essa muralha aí, você quebra o portão aqui Você pode tirar, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos usar o arqueiro ali, oh Se aproxima aqui 3 arqueiros meus Vamos lá E aqui mais 2 Para destruir a muralha aí, ah tá, não é tão rápido não Ainda bem, até um outro dia É Estratégia nova em, colocar só uma escada Parece a galera do Mountain Blade É, só uma escada Encontrar um pouquinho E aqui então, vamos lá Pronto, vocês passaram aqui Aqui nós vamos werter Vamos lá Vamos lá Vamos lá Apenas mais uma escada Toma que vocês According Mas vamos lá Vamos lá Você pode encontrar uma espada Nesse Vamos lá Atenção, grupo 1, grupo 2, grupo 1 pode acertar esses caras aqui, grupo 2 esses grandão ali. Não abre o portão não gente, deixa eu quebrar velho. Tô com uns Morning Ghoul ali, mas o portão tá quase quebrado. Tá chegando já bairro. É isso aí. Acabou a munição então vai para cima Esses estados são muito bons, acho que você é tão forte quanto o Homem Árvore É mais forte que o General pelo menos E é mais forte que ele vai me ajudar mais a ter um binário Essa é a sua ferramenta e a partir de mais um casal É mais forte como o Homem Árvore Mas não, não vou ver mais uma brinquedinha Ele tem que virar uma brinquedinha É mais forte que ele tem que me ajudar O Homem Árvore Para tocar um poder dearıção X1 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 Vamos agora para a pele impenetrável e bufar meus bichinhos Beleza, para construir agora, onde dá para colocar aqui? Aqui não... Libras, eu poderia melhorar você, embora acho que ninguém vai atacar aqui agora que eu estou indo para cima do Snitch, ele é o único que está atacando ali O foco mesmo é melhorar aqui contra a Breton, então guarnição aqui, urgente Bom, esse aqui pode dizer o declínio de escravos, qual que é a minha província que está me dando mais renda aí? Areias fugazes Tá, areias fugazes é qual? Ah, segundo aqui, tá É, aqui eu não tenho condição para reduzir o declínio de escravos, então é melhor não Se bem que, sabe o que eu percebi que agora, estou aqui montando um exército loucamente, sem olhar para minha renda Que essa parada reduz 20% da manutenção do meu exército Quando eu sair daqui com esse exército, eu acho que ele vai explodir Mas enfim, eu acho que a gente não vai ficar negativo, senão vou ter que tirar uma galera aí Acabei de lembrar disso É, meu assalto não vai conseguir segurar a fortaleza de Vorag enquanto eu tiver que ficar andando aqui Já que eu espalho a corrupção É isso É isso Eu sou o escolhido Eu sou o escolhido Cetro da estabilidade, esse cetro é um totem anti-magia que dissipa toda a magia que se aproximar do seu portador Agora eu vou vir para cá Não sei que eu ainda tenho que terminar de bater no Henrique ali, mas o Snitch é um problema maior O Henrique nem está coisado esse aqui perto Ahn... Wardancers eu tenho Esse aqui não Mas esse aqui Melhor ainda mais meus Emberguards Tá, já que o Cetro me atrapalhou Tá na hora de soltar o Gramunhão Vamos ver, quanto que vai explodir minha renda aqui Desmoronamento Enquanto suas forças procuram tesouros na caverna, um tremor violento sacode a área e a caverna parece instável Sua força só tem tempo para carregar algumas caixas com eles, mas que a caverna cai sobre elas Mas o que elas devem levar? Armas e armaduras Nossa, minha renda ficou Na berola ali de negativo Mas estamos aí Se eu melhorar esse daqui Só meio que ganha guarnição mesmo, nada demais né Mas eu seria atacado pelo Cetra de todos os lugares possíveis que vocês podem imaginar Então Tem que tentar fortificar TUTO Precisando que eu vou perder Não tem como fortificar ele Bom, Cetra Sem ressentimentos Mas é que você pegou a cidade que eu ia dar para o meu vassalho Sua cadambra Tromba fraxina Valente Coragem sana Claramente rola um duplo 1 Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Aonde eu não tomo atrição para andar porque eu gostaria de repor o meu exército Não, não Que... Aqui Marca de corne Os portadores da marca de corne São consumidos por uma raiva violenta e a necessidade constante de derramar sangue dos inimigos Ué, é possível a cidade de vassalas? Como assim? Entendi Essa facção aqui consegue Desde o começo Você pode atacar aqui agora a cidade de... Ah, você não quis entrar na guerra né? Incompetente Só falta 3 estandos agora Inclusive boa tarde Clary, não tirei boa tarde Ah, eu não posso pegar aquilo ali de... De aumentar a manutenção Porque minha renda vai ficar negativa Embora aquela construção é bem interessante É uma melhoria aqui dos recursos Tá melhorar a Marac O cara realmente tá indo pra cima das minhas cidades lá Acho que eu vou pegar as minhas cidades Acho que eu vou pegar as minhas cidades antes Vou pegar esses dados do malo que eu vou pegar Depois... O bagulho tá louco A facção da Ara me odeia Tá certo... Então eu vou mandar vocês pra atacar o Wing aqui lá Já que vocês me odeiam tanto assim... Vamos estanguear com ele Vem cá ó... Vem brincar aqui com o Wing aqui ó Porque eu não vou lá tão cedo mesmo então vocês se viram Vocês que se virem bicho Pois se o Gramunhal for aí descer a porrada em vocês eu não sei de nada Ele foi atacar meu vassalo Rei Roprifas Mas... Cara minha cornição é muito mais ciente que esse exército Eu sei o que você tá tentando fazer Mas tá bom Os Elfos de Corne deveriam estar atacando apenas no melee Não... não... são Elfos Tá... vou colocar a Corne aqui na frente A chuva de flechas aqui atrás A chuva de flechas aqui atrás Vamos lá... cheguei Vamos lá... cheguei Então já que vocês estão com tanta vontade assim de atacar minha cidade né Isso é instantâneo Entendido Deixe os carruagens Eterno de Corne Nós entendemos Pode destruir as carruagens aí Essa ali já vai tomar também Glengar Sempre prontos Orders Vem Seja Vai ser feito Inmediatamente Tirem Algo Abre-se Abre-se Meu Meu Exército Isso aqui é foda! Prontos e prontos! Prontos e prontos! Prontos e prontos! Fale-se! Eternutra! Archer-de-mãe! Aparente a gente nem precisava dar a volta! Pega esses caras aqui! Pega a Totó! Psssssssss! Opa! Opa! Preguntos! Preguntos! Prontos e prontos! Prontos e prontos! Enda-las! Chegá-las! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tem um necroteto me seguindo ali, mas não vou fazer nada sozinho Vamos matar aquela carruagem ali Nem vocês aqui iriam ajudar a pegar aquela carruagem ali do outro lado Nós somos a polícia! Polícia! Entendido? Como você diz! Vai em cima, bate nesse exército agora Considerando o turno que a gente está Pelo menos mais dois o set que deve ter Acho que é outra facção da arábia aquela ali Acho que a facção da arábia ficava na luz Tem que mudar o emblema dela Proteste as cidades aí, meu Não é fácil ter que voltar aí Alvos perdidos Ok O que a manhã não vai alcançar ainda Numas está com dois na guarnição Queimbra que é o problema Oh, falando dele? Eu não serve Eu não serve Eu confio que o meu vassalo pega a Numas ali E o Graman depois pega as fontes da vida eterna A pirâmide negra de Nagashi Talvez eu... Não sei O rei terrível não iria querer ser meu vassalo Ali é muito leal a Nagashi Para fazer isso Então eu derroto ele também Kislevitas, tadinho deles Bem que Kislev podia ter um portão na frente de Volksgrad Aí seria roubado mais justo É o que faria mais sentido Você tem uma desfiladeira ali para proteger Então Pode pegar Cedra, eu te dou essa vitória Para você ficar feliz Para você continuar se achando indefectível E aí 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 Péres Trigos Foi destruído O que falta atualizar é o mod dessa facção aqui E aí Eu vou saber se eu vou conseguir jogar a campanha de Kislev de onde eu parei Ou de Kislev Ou se eu vou ter que rejogar tudo Tô gravando em live É um jeito melhor De aproveitar o tempo aqui Que eu já posso interagir e gravar ao mesmo tempo Assim eu não perco tanto tempo do dia Flamengo no lixetando Coloca pra essa aqui Passo pra um passado Devolvendo as cidades que foram tomadas Apenas que essa batalha não é digna de você suar Põe esse dano de fogo pra essa galera aqui Inabalável pra esse aqui O anexo não me ajuda em nada Então eu vou Devastar pra quem sabe o vassal da arábia pegar A gente põe ataque corpo a corpo Beleza, a renda tá voltando Aos pouquinho, mas tá De cidade, o que eu posso melhorar aqui Dá pra melhorar as guarnições Dá pra deixar a árvore level 5 Mas não tem muito porquê Esse aqui, não Matraque Coloca esse ferro pra gente ganhar recursos pra comercializar Posso desespero O que você tem de interessante aí Nada demais Aqui não tem estrada, né Faz uma estrada Não, Atleia ainda não foi F de vez Tô esperando o mod atualizar Pra talvez conseguir rejogar a campanha onde eu parei Se o mod atualizar e eu não conseguir download Aí eu vou ter que rejogar tudo Mas faz parte Tive que fazer isso com a campanha do Ulfric pra terminar Então não vai ser sacrifício nenhum A única parte chata É que você acaba não acontecendo as coisas do mesmo jeito que aconteceu antes E a campanha tava mó legal Vamos lá Tá, eu vou atacar daqui Porque aí a nossa artilharia de árvore aqui vai fazer um estrago Cadê a linha branca? Não dá pra ver Estabas ready? Beleza Tem alguma guarda da turma já pedindo pra tomar umas porradas aqui? Não, só arqueira Então eu tiro aqui nesses arqueiros mesmo Minhas dríades Vocês são bem resistentes Eu confio que vocês vão chegar no portão São em salvas Só essa parte que é sempre bugada Dessa cidade eu não sei porquê Então vamos tentar evitar Fire on the hole Não, não, não Se vocês colocaram as escadas, vocês sabem depois. Tente se aproximar para acertar aquela guarda da tomba lá atrás, vai ser mais útil. Põe a escada aí, preciso de vocês. Acho que eles não tem catapulta aqui não, né? Tem uma que está atirando a gente, inclusive. Vamos quebrar o portão ali então. Quase pegando o alcance. Não adianta fugir! Shazam! É aí vocês trolarem, é para acertar a guarda da tomba lá atrás. Não adianta fugir! Shazam! Está muito bugado esse canto aqui, não sei porquê. Faz tempo já. Dá para roubar ventos de magia de alguém aí, vocês não tem mago, né? Não tem mago, né? Não tem mago! Não tem mago! Não tem mago! Não tem mago! Se você perder, não tem mago! Tudo bem! Cuidado! Não tem mago! Não tem mago! Não tem mago! Vai gente, não tem mago! iiiih, não tem mago! Não tem mago! Opa, opa, opa! Vou pegar essa galera primeiro e depois a gente entra Caso os habitos correram pode baixar uma escada ai E agora eu vou pegar essa galera Então eu vou pegar essa galera Aqui nós vamos pegar essa galera Passamos aqui Vamos aqui A árvore acabou sua munição Vem para cá Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui 191 kills, tá ótimo Beleza, agora vamos adentrar ao recinto ali E chutar essas guardas da turma que faltam Em reverso, boa tarde Acho que é tarde ainda, não posso falar noite 16 horas A próxima 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 Os arpeios conseguiram se posicionar aí Tive! Vai! Não pode, mas está difícil. Não pode, não pode. Vamos lá! Vamos achar o beat pra chutar. Vamos lá! Vá! 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 Voou um guarda-tumba na câmera, muito bonito O que é isso? A gente vai ficar rápido. Não vai ficar rápido. Não tem por si que não faça caras. Não tem por si que não faça caras. Fica aqui na Muralha, igual eu pedi não Tão fazendo subir aqui ainda, tão fazendo rebelde Campanha de Zelvas de Korn não tem dificuldade? Cara, você pode baixar a mod e aumentar a dificuldade à vontade, eu prefiro me divertir Não é porque não tá impossível de ganhar Que não tem desafio nenhum Enfim, cada um cada um Crap! 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 OK! Olha só! Eu me interrope o chão Ámãos, willem! Eu mei, grame! Eu mei, amei! O que está fazendo? Eu mato logo essa cara aí, eu preciso tirar vocês daí, você está tomando tiro Me ajuda! Ah, borgies Estabe-os! Aê! Finalmente matou! Caralho! Aê! Finalmente matou o diabo! E o truco Agora eu acho que eles desistiram Muito bom, vamos anexar essa bagagem Nossa, 27.000 para devastar Caralho Eu vou anexar, tem ouro aqui Esse aqui Ah, não estou precisando de dinheiro para devastar não gente Mas a gente só vai até nível 2 aqui também Hum Mete isso aqui de ordem pública então Mas aqui eu preciso tomar menos dano de flecha É pouco mas Já ajuda Mais dois turnos para pegar o crescimento Que eu preciso aqui E o cético Perdeu a cidade principal dele Ah, ele tinha mortalidade ali, eu nem vi Pegar aí Vamos marar aqui para a gente melhorar essa guarnição aí Cadê a mortalidade estava lá? Ah Ok, ok As Bretoninas pararam de me saquear né Fiquei cansado Não Vou deixar você aqui Cuidado essa província para mim Provavelmente o cético vai atacar meu vassalo Ali em Gorgazã E vai ser uma perseguição E vai ser uma perseguição de gato e rato Até chegar o Gramunhão aqui Vou botar a ordem É Deixa eu só olhar o cachorro rapidão Que chegou a gente em casa, espera aí Tchau Boa noite Tchau 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 De volta. Curiosidade, essa tribo de pele verdes que você tem de vassara é um tipo de Goblin que é o Cobult de Fogo, que tem habilidades de fogo. Faz sentido para a facção então. Só que eu falei que ele conseguiu me saquear, lavei ele, olha lá. Chato Tonilda esse cara aí, bicho. Hum, essa aqui não deixou para dar para o meu vassalo, por que? Porque já era dele, aí não posso dar? Será que é isso? Se bem que o Shigeru, por isso também era dele. Estranho. Eu posso anexar e entregar pelo mod. Outro mod. Se o mod do mod não deixou você entregar a cidade, você vem pelos meios convenien... Eita, não é convencionais também porque é outro mod. Se o mod atual não deixa você entregar a cidade, você usa outro mod. Já vou fazer isso. Eximo agressor, superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Coloca isso aqui. Traz só o nome vermelho e a cidade é enceada e estilhaçada, né? Nome vermelho, enceada e estilhaçada. Então é assim que você faz, gente. Um mod que é backup de outro mod. Eu vou tentar fazer uma emboscada aqui para ver se chama a atenção do Shigeru. Quem sabe que ele vem pegar de novo a cidade de Khmer dele. Um gramunhão. Vocês vão precisar de me ajudar a pegar Númas? Que eu sinceramente não acho que vocês vão precisar. E essa aura gigantesca aqui? Ele é tipo uma rainha beza, ele vai dar apoio com habilidades depois? Acho que deve ser isso. Aí, é o portal pequeno. Esse aqui com certeza vai vindo de demônios depois. O cara deve estar fazendo ainda. Interessante. Zane quer ser pego pelo Cética. Obviamente, né? O osso daquele. Dá para deixar passar. A partir de que eu perdi o movimento. Para ter a capacidade para ele que a gente vai preocupar. Mas tudo bem. O Guarnson está sinistro agora. Já mexeu todo mundo. Então... Passemos. Vai lá Cética. Vem cá. Ou não. Mas eu nem comecei a postar essa campanha no YouTube ainda. No dia que eu estou gravando isso aqui em live, né? Porque deu tanto problema para conseguir continuar jogando. Por causa dos mods que estavam atualizando. Que fiquei até com medo de postar. E já no primeiro episódio. Já perdi a campanha. Por isso que eu estou tentando ruxar ela hoje. Não ruxar. Estou jogando de boa. Mas... Acho que mais umas duas lives. Não, uma live na verdade. Essa e mais uma eu termino. Os caras tem um monte de exército, velho. Eles pegaram a Fortaleza de Voraga ali. O Somosifador voltou. Eu vou ignorar vocês. Eu vou pegar suas outras cidades. Ainda se vocês saem perdendo. Agora a gente vai conseguir ver o Gramunho em batalha para valer. Com as unidades novas aí. Como assim o Gramunho não tem agressor de cerco? Ok, vamos conseguir uma bagacinha aí. Pô... Eu quase esqueci de colocar um negócio importante ali velho. Agressor de cerco para o Gramunho. E aí... Tá burta. Burta... Vamos atacar o Cetica. Suicadabra. Suicadabra. Tô só pequeno Cetica. Já foi melhor em. Cetica. Cetica ou defectiva. E quem diria eu? Indefectiva é tão defectiva quanto todos nós. Temos bônus de investida. Imortalidade... A gente vai ter que ir embora. É isso mesmo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Melhor de empurro aqui está tudo estável, felizmente Aqui pode ser que o Malus me ataque, então vou melhorar a cidade ali também, só por garantia Na Torre Dourada tem que melhorar para pegar o Marco que tem ali O Celebrão, mesmo que os caras te ataquem aí você está de boa, eles não estão recordando nada demais A gente tirou duas das level 3 deles, então... Estou esperando o momento da live para começar a jogar Fall Guys Eu não vou jogar Fall Guys tão cedo, porque eu ainda vou jantar Então tem um desafio sob fogo, depois não sei o que vai acontecer Eu quero adiantar essa campanha Talvez tenha co-op, não sei Estão fazendo RPG no Discord Meu mago tem 20 quadros de inteligência no level 1 Caralho velho, é muito alto isso aí Para um level 1 Mas enfim, joguem do jeito que vocês acharem melhor Quem sou eu? Estou achando que o Vachinar vai querer me encher o saco Autoritário, eu sou a lei, eu passo vários tons de um povoado com baixa ordem pública É assim que eu consigo passar para ele Bizarreze Coloca aqui de novo Me devolve Zandra aí Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário Pode pôr aqui de novo Vai ser útil sair quando a gente for para cima dos Elfos lá em cima Eu vou esquecer de liberar o Zember King O Gramoel, agora é só a hora A honra de destruir a facção de Cameron é sua Vou lutar isso aqui Só para ver o Gramoel e as unidades novas E a gente vai ter refúgio do vassalo aqui, bacana Beleza, nossos vassalos vão vindo aqui da esquerda A gente ataca desse portão aqui, então vou preparar o caminho para eles Já vou mostrar aqui as unidades novas que a gente recrutou, só um segundo O Gramoel vai bater no portão Vocês espera aqui O cultista também espera aqui Vocês tem vídeo vanguarda então fica aqui na frente Atira flash quem vocês conseguir O cavaleiro vai bater no portão Bom, esse aqui é praticamente os cavaleiros dos Elfos da Flores normal Nada de diferente além da armadura Aqui são os Bloodstag Riders, montadores dos servos sangrentos Esse aqui é um cavalo, então Stag é servo, Bloodstag sendo servo sangrento Mas enfim Aqui temos os Cultistas Esse cara tem uma marca de corna no peito assim mesmo É esse mesmo O que mais? Temos aí Bom, esse aqui também é o guarda caminho dos Elfos da Floresta Nada de tão diferente além da coloração da armadura Let's go Arqueiros Goblins podem vir aqui na frente Cultistas Vem pra cá também Lá vem o nosso vassalo boladíssimo Bruxa Troll gigante do rio Dead Ass Minha crush aí Quebrai o portão que eu acho que você quebrou antes das Elfos da Floresta chegar Druk, vai! O Filho está chegando! Essa unidade aqui também vocês já tinham visto que tem no outro exército lá É igualzinho, só que ela não tem o arco e flecha É um tiro a menos É um tiro a menos Waywatchers Let's fly With haste! Nagarothi Moving out Acho que o Gramanho quebra antes do Arite chegar Olha o Arite que legal Acho que é um dos Elfos normais Acho que é um dos Elfos normais Nekhikar e Crescent Ego por batal Envive o Duque Por seu comando Dark Elves Mercilessos Warriors Ficando em volta dos caramusca E pode ser que eles invoquem os bichos em cima de vocês Mercilessos Warriors Mercilessos Warriors Não sobrevivores Não vejo que os Flashes Não vejo que os Flashes É isso ai Portão abriu Desespero começa O que que é isso ai Não sei Portão abriu O que que é isso ai Entra todo mundo ai, larga a arma de cerco não precisa mais, é só entrar e bater, é só bater Muito bom Eu basei chego em mim Invocaram em cima da minha cavalaria? Não está certo Não consigo nem imaginar como é que deve ser essas batalhas grandes do Warhammer dando zoom em 60 fps Essa é a melhor sensação do mundo para mim, quem sabe um dia eu passe por isso Tem um cara caindo sua atenção agora a manhã, ele está sozinho esperando Um Lich Priest, vai lá dar uma atenção para ele O Lich Priest vai bloquear o caminho para a mesa? Beleza então Um Lich Priest Pega essa legião aqui Pega essa legião aqui Nós vamos terminar isso rapidamente Muito bom O aliado Não tem interesse nenhum Mas agora aqui do deserto é só pegar aquela região da Bretonha Que ela tem e partiu até o Loren Ok, eu vou devastar essa aqui Cambridge, destruída Destruída Pedra da alvorada Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Coloca a liderança Decreto que voltamos para reduzir o custo de construção O dinheiro está sobrando Torre dourado dos deuses Uma torre antiga banhada em ouro puro Erguida pelos homens lagartos A pedido dos ancestrais, num passado distante Beleza, vou dar essa aqui também Embornição Deve melhorar você Oasis Mas não Vamos melhorar essa aqui Martek Vou pegar o ferro aqui também Mais renda Vamos melhorar você Beleza Beleza E o relógio O que eu pedi? Não, vai ser mais para ela Não O que eu pedi? 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 Você agora começa a vir aqui Quanto tempo será que demora para recrutar essas Amberkin aí? Amberkin, limite é zero Tá, então é uma unidade que não é preciso de recrutar ainda, pelo visto Só testando para saber Zandig pode melhorar você Vou chegar aqui até a Berola Vou violar a fronteira mesmo Se pegaram mais ali do meu vassalo, sem problema Só quero tirar essas cidades-forços deles Agora que não tem como vocês montarem nenhum exército atrás de mim É hora de ir pra frente Gramunhão, você... Talvez você conseguiria pegar aqui a cidade da pirâmide de Nagashi sozinha Mas os caras até que gostam de mim Enfim, vamos ver o que tem ali Deixa eu pegar o negócio de batalha Ataca de defesa corpo a corpo Magnetita de obsidiana Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios Apresionados por um sultão feiticeiro Cunho nome sempre perdendo tempo É um poderoso artefato de anti-magia Nesse meu outro caneta que eu estou comendo aqui Se a gente fosse montar o exército pelo global, sairia muito mais caro e demoraria muito mais tempo Então, até chegar lá também você vai demorar pra caramba, mas enfim, vai lá Com esse dinheiro que eu estou, dá pra montar outro exército Ah, não ia ajudar muita coisa, é isso Só falta pegar a Bretonha agora Os anões do caos ainda estão vivos Uau Eles eu tenho interesse em transformar em vassal Eles estão indo com tudo pra cima do Henrique ali, caralho Só porque eles atacam, os caras atacam O espírito está aberto O que é que é o opres? Opa, bom garoto O que é o meu zorker war, fique tranquilo Realmente quero perder muito tempo com o escape, então é só resolver mesmo Esse aqui já li, esse aqui não importa Desse tem medo, ninguém me interessa isso ai Envolvou-se fisicamente nos combates durante as batalhas Cruzada Essa pessoa irá até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas Lutou em várias batalhas muito distantes da capital Lutou em várias batalhas muito distantes da capital Coloca... aqui Já que esses ai estão sendo atacados eu vou para cima da Repance Emissário... vamos vir até aqui A gente ainda deve saber o que tem, então chega mais perto É... 3 exércitos completos É... 3 exércitos completos Realmente... sozinho você não consegue pegar esse ai não Vamos lá focar na Bretonha mesmo Então a infantaria desse rei terrível ai é sinistrissima Se eu tomar cuidado você toma um wipe lindamente Eu vou colocar mais guardiçã para você Coloca as minas aqui... Estradas aqui seriam interessantes... que é uma interreira da região local... Pode melhorar esse aqui para ver o trem... Acabou o dinheiro... Acabou o dinheiro... Parece interessante isso aqui... Habilidade diária... E reduz a manutenção... O problema é que custa 5 mil escravos e 15 mil... 15 mil de dinheiro... É... bicho... Metade dos meus cravos essa brincadeira ali... Muito caro velho... Treinador... não se permita descansar... Mente vazia a oficina do diabo... Passaram vários turnos em uma atitude de marcha... Caraca os anões do caos estão com 3 exércitos... Nunca vi eles ter tanto... Que foda... Essa é uma facção que se ficar forte... É muito tensa de bater... Caralho... Tem 4 exércitos... Caralho... Mas olha os anões do caos estão brabíssimos... Os anões do caos estão na casa... Aquele é um arco... Caralho... Caminha e subterrúmão para cá... O remissário vai para o outro lado da Bretonha... Eu te amo o inimigo. Para os seus dedos. Você me perguntou o impossível. Dentro desses confinamentos. O rebanho deve estar sozinho aí. Exato. Está com 16 unidades na guarnição. E estamos em guerra agora. Inclusive eu nem vi o que aconteceu ali com o cara da de cima aqui. Ah, ele não bateu. Ele não vai ganhar aquele exercício. Atacar daqui mesmo. Vai matar ele. O que é o Resident Evil? Ah, até que nem sinal dele. Mas só porque eu falei isso agora ele vai aparecer. Ah, está lá. Está lá o garotinho. Vocês tem dano de magia pelo menos direito. Vocês vão dar um bom trabalho para ele. É que eu tô de fatalidade, por exemplo. Eu vou dar um bom trabalho para ele. Deixa que eu sauvei isso aí. Ótimo. Comprei. Não vai ser assim. Vamos. Você é o que nos deu! Você é o que nos deu! Minhas mãos, não tem chance! A gente, contra nós! Os cavaleiros do reino aqui, os cavaleiros de fantasma ali atrás A diferença de botar uma infantaria com dano de magia batendo um etéreo Pronto, morreu, 15 de vida Pronto, morreu, 15 de vida Se a gente estivesse fora, movei um brasil Vem iniciação, morreu, diga-me Não tem nada mais de tudo Eu tenho que ouvir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cadê o cadáver? Me dane sem sempre ouvir a repance, obrigado Onde está a repance? Não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, não é isso, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, não é isso Parece que é boa se esconder quando morre Aqui é a escudeira Sumiu E ela não fugiu então O cavalo cai em cima dela, foi esmagada Anexar Fim de um errante A purificadora abençoada de Bretonha foi derrotada pelas hordas de mortos-vivos que ousaram infestar os ermos Na verdade não foi a horda de mortos-vivos, mas enfim As unidades ganham o dobro de experiência lutaram contra a Bretonha Aquela horda veio muito a calhar ali Graças a ela conseguiu ficar aqui focado em atacar as outras cidades e o exército daquela facção está preso ali Ok 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 Próximo turno, vou pegar a fortaleza de Vorag aí, eu vou anexar para recuperar o exército Porque provavelmente o Vassal não vai conseguir manter nada disso aqui O problema é... Quer dizer, o problema não O que eu quero é só destruir a mesma facção do Snitch Pra ficar livre dele O Henrique se ferrou muito na mão dos anões do caos O Henrique se ferrou muito na mão dos anões do caos, velho Esse exército aí tá forte, hein, meu querido Caralho, que orgulho de você Boa, ganhou aí Agora essa facção não enche mais o saco É um monte de dragão É uma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas Permitindo ao portador repelir chamas encarecentes rajadas de fogo Hum, eu consigo fazer esse marco aqui Só isso, na verdade Eu não vou conseguir manter esse gnifiano Velcarion, é um dragão isso aqui? Grande estimado, esse dragão respeitado Tem a aparência de um elfo Velcarion É a aparência espelhada de Kelebron Na forma de um dragão ambar Os seus laços estão acendendo o tempo E a fábrica imaterial da existência Vamos ver Depois que eu vou aumentar a armadura do exército todo As minhas digressas agradecem Ele vai perder essas cidades aqui já já Porque já está menos 91 Ele não colocou nenhum exército ali Espero que no terceiro jogo onde a corrupção Próximamente vai estar com menos solta Por causa dos desertos do caos A máquina saiba cuidar de corrupção Sem precisar de bônus ridículos Pode pôr isso aqui, vai Aquele exército de ordem com certeza Vai atacar meu vassalos já já Qualquer um deles E a gente vai ter que ligar nessa guerra Aqui é o desafio sob fogo Preparam só as jantas aí Já começaremos Aquele meu companheiro de lives O Heurin Que faz raids frequentes aí Ele está fazendo live de XCOM 2 Neste momento É pra você que está com saudade de XCOM Luto eterno de XCOM 2 Vão lá na twitch.tv barra Heurin Que ele está fazendo live de XCOM Que vocês tanto gostam Então Só uma recomendação Ele tem dois exércitos É que um exército só de camponeses Não me surpreende ele ter dois Enchant Cercador confiante Vamos tomá-lo debaixo da terra Não se preocupe Tudo vai acabar logo Conquistou vitórias Em várias batalhas de cerco Brabo Espada do Tormentador Aqueles que sofreram O ferimento da lâmina dentada Da espada do Tormentador Não conhecerão somente a dor Só propriamente Será destruída por algodos terríveis Chevariam de leonese Chevariam de leonese Adeus Arbor is enchanted Arbor is enchanted Arbor is enchanted Arbor is enchanted Ficando só a última cidade deles Acabou É, esse dragão Barley Está mais para um dragão negro Mas se bem que é porque Ele está cinza Porque eu estou sem movimento Vamos ver em batalha Como é a coloração dele Crescimento Não adianta muito Porque já está no level máximo Aqui em Galbaraça Conseguiu segurar bem Muito bom Pelo menos uma das províncias Que eu dei para vocês Se segura Essa aqui também Já está bem estável Como é que está Seu poder econômico Só para eu ver Média Média Não está ruim Só questão dele Saber usar melhor Agora Essa facção da Arábia Aqui Completamente confusa O que ela faz Sim 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 O que é esse aqui que está se expandindo aqui? Parecia ser o meu foco avaliado, mas não tem estranho nenhuma nova na mão dele Os caras estão correndo loucamente Isolação de Akinar Um escolhido Bloodthirster, que é esse demonhão que eu recrutei, foi instruído para os elfos de sangue para décadas agora E assim como ele foi ensinado, eles aprenderam Ok Parecia a ideia de eras das descobertas para liberar os povoados que tem em Porto para fazer comércio Vem para cá Gramunhão vem para cá Uma paulada vai mais uma facção Duque Gerrod Provavelmente vão te convidar para você entregar em guerra comigo Espírito de Warcraft Move-se Ah não, o dragão é muito legal Deu para ver direito ele agora Ah ele tirou tudo O dragão é vermelho Bem legal Bem legal Eu perdi esse aqui Dois desses também né Pesquisa, vamos colocar esse daqui agora Pode melhorar esse aqui Ahn Esse daqui pode levar 3 Maraca Não, vamos melhorar Libras Que ali não tem guarnição Como eu disse pode ser que o Malus dê a louca né Então Não, eu te confio Espero que a rebelião deles aguente O próximo turner Comece a montar aí o O exército desse cara O exército desse cara O exército desse cara Já me livrei do Snitch, pelo menos. Chatinha... Casa Karak, Klan Anglod, Confederaram... Tá, liberou de novo o Rito pra fazer da árvore aqui, ó. Vou pegar mais uma árvore dessas. Mas só uma tá de bom tamanho já pra mim. Vamos pegar esses caras aqui. Três desses. Quebron tá no recrutamento aí, não vai pra lugar nenhum no momento. Pode colocar... Esse aqui precisa ganhar armadura. Tá, burta, vamos atacar a Ilha do Feiticeiro. Isso aqui vai ser um massacre, bicho. Tem que colocar um arito pra atacar. Vamos lutar aquela ali do burto então. Que é se eu consigo lutar agora. Aqui ele tem agressor, demonião não. Atacar daqui. O Goblin Ciclo aqui. Aqui vocês... Aqui vocês... É... É, eu coloquei a árvore errada aqui. É pra ser vocês, que está aqui. Vocês vem aqui. O Cavaleiro Verde já apareceu ali de novo. Qualquer Dríade, segura ele pra mim lá por favor. Estou fechado? Vem, meu irmão! Eu não posso! Vem aqui! Vem aqui! Pode acertar a cavaleira do groucho lá dentro ou qualquer outra coisa mais resistente com o camponês Eita, esse pegou em cheio Eita o cavaleiro verde Não vai escapar não Tá preso Aonde você tirou? Você tirou o cavaleiro verde Ação É totalmente insana essa minha artilharia O que é isso? Não vou sacrificar e dar louro, perdi o meu tempo para nada Vou ganhar um berquinho que eu nem preciso Opa, aí pegou mais em mim o árvore Me ajuda ai meu Vou chegar mais perto Viu o cavaleiro voando ali para trás Vamos lá 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 Você pode mandar um tiro ali Acabou a munição, vamos lá Vamos lá, Uff, que atiremos a vontade A gente vai se derrubar A gente vai se derrubar A gente vai se derrubar Muito cuidado com vocês aqui que vocês estão apanhando feio O que vocês estão fazendo? O que é isso? Perante o momento que o Sr. Brettoni percebeu que um exército full camponeses não é efetivo Quer dizer, na verdade é assim Full arqueiros camponeses O melhor é recrutamento da máquina, achei um mod aqui Se está funcionando não sei, mas vou testar depois Nexiss aí Ruindo dos humanos, mate os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Amada do Discord já tem, não preciso ler E agora você está sem cidades, meu caro amiguinho Ah não, tem o palas do mago ainda, não consegui atacar Esse aqui Espera para atacar no próximo turno Não é bom que essa pausa com o Celebron já me deixa recuperar o exército que eu perdi Não consigo passar a cidade para você, deixa eu ver Você é os Aswad Sitans né Só para testar Ah você aparece Pô bacana velho Então eu deveria ter pego assim a cidade de Numas ali para você Só para ver se você fazia alguma coisa de útil E aí a gente fica parada aí O meu palpite é que os Anões do Caos estão com todas essas cidades aqui agora Construções não sou eu, então os Anões do Caos estão nos Alpes das Cinzas aqui Os Anões do Caos praticamente pegaram toda essa região aqui pelo que eu estou vendo Agora eles vão dizer A facção do Malos está vindo me incomodar Por isso eu vou ter que ir na ilha ainda Eu só queria ir para Atheoloren E aí Faz ter o que meu vassal está querendo fazer Ah tá a gente está tentando ir para as cidades lá do outro lado do mundo Nossa, faz outro exército, você tem condições A gente dê essas condições Uma Sasha Quem diria uma figura brasileira do Warhammer Eu sabia que os caras enchem meu saco Continuando seu recrutamento intenso Essas províncias que eu não vou conseguir recrutar é nada Os anões do caos Vocês não gostam de mim Se eu já treto com vocês Do jeito que vocês estão, vai demorar mais ainda O meu processo de querer para Terlore O Malos também me odeia É Mas o Malos eu quero andar porrada Vai ser legal Vai ser um recrutamento Vai ser um recrutamento A sua volta Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros Põe esse daqui Põe esse daqui Põe esse daqui Talvez criar um slot na Torre Negra Talvez criar um slot na Torre Negra para liberar uma cavalaria Enfim, venha aqui terminar de matar essa facção para mim Enquanto a gente organiza o que a gente consegue fazer É Eu sou um lord de Petunia Nunca O demônio vem O demônio vem O demônio vem Bem legal Imagina chegar lá em casa da caralho Que as anões do que elas pegaram As unidades deles são caras ainda Mais leve o alt O cara tá indeciso onde atacar ali Isso aí tá indeciso em qual cidade ficar O Vachinar voltou ali Engenheiro Rapaz, o engenheiro conhece o ponto fora de qualquer construção Estreia presente nas regiões e acompanhando também das construções Presente de ambar Ok Vou fazer mais esse, vai só para destruir essa facção Adeus Bretonianos Diga adeus Bretonian Diga adeus Bretonian Adeus Escudo de obsidian Diga adeus A heresia começa quando o demônio de Khorne tem a voz do passaralho de Zend Ainda mais que não tem todas as cavalarias boas né velho Aí é bem triste Ember sisters lanças Parece interessante Três turnos maluco Para recrutar elas Vixi ainda apareceu uma esfera nas minhas vassalas aqui Vixi mas... Esquece ai Acho que eu vou realmente puxar para a Teoloria velho Não vou nem dar atenção para o Malus Se bem que... Vamos dar atenção para o Malus sim velho Se eu terminar esse exército aqui que eu estou montando Acho que eu mando ele para brigar com os anões do caos Só que sozinho ele não vai conseguir também Preciso de muita cavalaria desse exército aqui para conseguir brigar com os anões Muita mesmo Ai ai O Santoro já vai liberar mais um slot aqui Parece que ele é level 3 também Aqui pode colocar uma estrada Aqui as estradas são bem úteis O Raik está praticamente sem guarnição ali esperando a gente atacar E acho que a gente também vai conseguir fazer o marco ali dos... Do Sultão Os anões estão meio a meio de força comigo E eu tenho 4 exércitos e bastante cidade Então tá bom É bom mas vocês não precisavam brigar com os anões do caos viu Quero ver quem vai ganhar nessa briga ai Eles fizeram paz com os Skaven inclusive Estão andando em territórios perigosos ai meu caro vassalo Estão andando em territórios perigosos ai meu caro vassalo Estão andando em territórios Ele é um homem Estão andando em territórios Eu vou salvar aqui Estão andando em territórios 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 Estão andando em territórios